Ó, vou fazer o jeito dele, ó. Salho. Fazer porque respeita o amigo, ó. Pronto. Dá uma fritadinha nele. Dá uma fritadinha. Você tá aprendendo agora a fazer uma massa. Espaguete ao molho de tomate picante com camarão, ó. Cebola. Cebola. Uma cebola. Você que tá acompanhando a gente, pode fazer essa massa, ó. Vou colocar ela pra cozinhar ali. E vou fazer já... O Ju, vou fazer em duas partes. Assim, se a gente quiser, depois a gente fica com uma massa aqui, pra gente, se quiser fazer uma diferente no final, pode ser? Pode, claro. A gente faz uma pra esse e aí com os ingredientes que muitas vezes só sobram, a gente prepara e faz uma receita diferente pra você de casa. Edu, sempre que vocês fazem massas, as pessoas sempre perguntam do tempo de cozimento, se precisa colocar alguma coisa na água. Eu acho que sempre uma dica, não sei o que eu acho importante, é a massa, você sempre olha a sua massa que você tá fazendo. O fabricante tem sempre as instruções no rótulo e a gente lê pouco o rótulo, né? Verdade. Não depende de massa seca pra massa com ovos, então é sempre importante ler. Um truque que a gente sempre faz é, se pede, vamos supor, um cozimento de 10 minutos, com 8 e a gente já olha, né, Ju? Exatamente. Pra ver como é que ela tá. Pra ver como é que ela tá. E é sempre importante... Então a dica é ler as recomendações. Sim, é. Eu acho que é a menor dica. A recomendação do fabricante. É, é verdade. Porque é diferente uma massa da outra e desse jeito você, a possibilidade de você errar é menor. E uma coisa importante é, por exemplo, aqui no caso, ó, ela já sai na cubinha, já vira ela aqui, ó, pra ela cozinhar do outro lado também e a gente poder virar e descer. Uma coisa importante, né, Ju, é muitas vezes a quantidade de água que a gente coloca na massa pra fazer ser compatível. A gente, muitas vezes, coloca pouca... Isso aqui é um truque, só pra esse tipo de panela, não é muito comum isso que eu tô fazendo e cuidado se você for fazer pra não queimar a mão. Mas isso é bem prático, viu? Porque tá quente. Então o que acontece? Ela cozinha um pouquinho de um lado, eu já viro do outro. Porque como o bolzinho dela é menor do que uma panela grande, assim você não corre o risco que um lado cozinhe mais que o outro. E daí, ó, aqui, como já tá cozinhando do outro, daí você só abaixa aqui, ó. É fácil, né? Só cuidado pra não queimar a mão quando você for fazer isso que eu fiz. Tá pegando fogo, né, Ju? Tá. Vai fazer só com a... Aí você faz só com um garfinho ou com uma colher, do jeito que você quiser. Aí a gente abaixa aqui, ó. A gente tem ela cozida por igual. Ó, você que tá acompanhando a gente, mande mensagem 119-66-1963-88. Ó, aqui foi e aqui foi. Sempre, mais ou menos, na medida, 100 gramas de massa pra um litro de água e um punhadinho de sal. O sal não só vai salgar, como também vai dar sabor à massa. Ju, aqui o molho de tomate, o que que você fez? E o alho, cebola, adicionei o molho de tomate. Agora a gente vai colocar um pouquinho mais aqui de pimenta calabresa, né, ou essa pimenta moída na hora. Isso aí vai dar a picância da nossa massa. Perfeito. Vai ficar muito gostosa. E aqui o tomate fresco, a salsinha e o manjericão, a gente vai reservar pra gente finalizar. É um pouco tempo. No restaurante, quanto tempo você deixa, Ju? Três a quatro minutos no máximo, pra ele não perder a textura. Muitas vezes o pessoal exagera. E deixa mais tempo, né? É, ele é muito delicado. Ele já tá descongelado, então ele é muito rápido. Dependendo nem isso. Pode até ser menos, né? Exatamente. Se quiser colocar um lemon pepper e um pouquinho de salsa aqui, fica bom também, né? Salsa, até um pouco da... A gente não vai colocar pimenta, porque o nosso molho já é picante. Um pouco da salsa ali, ó, fica bonito. Quem quiser colocar... Ah, a pimenta já tá no molho, né? A pimenta já tá no molho. A pimenta você falou pra não colocar não, pra não ficar muito forte, não é isso? Exatamente. Então, como o nosso molho já é picante, eu não recomendo colocar a pimenta no camarão. Ó, em pouco tempo aqui já vai tá prontinho. Tá, ele já tá, não vai nem isso. O tomate, o limão, você usa só depois? É, o limão a gente tem a opção de colocar aqui. Como a gente já colocou um pouco de lemon pepper, eu acho que a gente nem precisa. Ah, não coloquei o lemon pepper. Não colocou? Não. Vamos colocar só o limão? Vamos colocar só o limão, então. Só um pouquinho. Fala o quanto, tá? Tá bom. É bem pouquinho mesmo. Ó, você que tá acompanhando. Estamos fazendo a terceira receita do dia. A gente já vai montar a segunda. Deixa eu ver a massa aqui como ela tá, ó. Ju, você sabe que o negócio do tempo, eu gosto de olhar a massa, né? Tem um truque, que esse truque é legal pra explicar pro pessoal em casa, ó. Que é o seguinte, qualquer massa dá pra fazer. Só cuidado pra você não queimar sua mão quando você for fazer. Deixa eu mostrar aqui pra você, cara de gato, pode ser? Ó, o que que acontece? Se você olhar aqui dentro dessa massinha aqui, ó, pode ser qualquer uma delas. Pode ser pene, pode ser o espaguete. Dentro dela aqui ainda tá um pouquinho branco. Toda vez que a massa estiver branca aqui, você não precisa nem provar. Ela ainda tá, ó, já tá precisando um pouco mais de cozimento. Dá pra ver ali? Dá, ela tá bem al dente. Ó, então aqui, ó, mais um minutinho, ela vai precisar mais um tempinho pra cozinhar. Então aqui, ó, a gente pode tirar até, ó, que a gente finaliza ali, ó. E a outra eu vou deixar pra uma outra receita que a gente, se sobrar tempo, faz no final. Pode ser, Ju? Pode. Então aqui, ó. O camarão nosso aqui também já tá pronto. Vamos finalizar ela nesse molho? Vamos finalizar ela no molho. Ó, então vamos supor aqui, ó, falta dois minutos. Se eu pego ela aqui... Coloca no molho. Colocido pra cá, ó. E a gente finaliza ela aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem o espaguete, então, feito com o molho de tomate. Esse daqui, você colocou um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, depois o molho de tomate. Um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. Ah, calabresa, pimenta calabresa. Pimenta calabresa. O camarão vai depois. Aqui a gente vai equilibrando os sabores. Um pouco de cada e a gente vai montando em camadas. Ó, que lindo, meu. Um angelicão. Fica bonito assim, né? Demais. No hotel você faz assim também? Faço, faço. E daí o pessoal já pega e serve na hora? Já pega e serve na hora. Inclusive, eu faço no restaurante. Tem um fogão como o seu e eu preparo na hora dentro do restaurante. Todo domingo eu faço as massas e nas cestas os risotos. Passando agosto eu vou lá, meu. Passando, deixa passar agosto, a gente vai estar mais tranquilo. E são servidas assim, desse tamanho? A gente cozinhou, sei lá quantas mil vezes. Sim. E eu não fui lá ainda visitar. Me leva, tá? Tá, senhora. Prazer em recebê-los lá. O maior prazer, meu. Então, olha, na sexta eu faço individual. Ah, sim. Peno, e o interessante é que eu tenho umas 50 frigideiras, que eu uso um, eu faço uma por uma. A gente pode inclusive gravar ele lá. Sim, maravilhoso. Você e a Jack gravam e eu como. Legal. Seria uma honra. Pronto. Olha que lindo que fica, meu. E fala, é difícil arrumar prato pra mais gente assim, desse jeito e ficar bonito. Então aproveite você em casa, ó. Tchau. Tchau.